Essa é, viu? Olha o tamanho, Neninho. Neninho, uma bala de fuzil para romper aqui. Os caras já estão pensando em dar tiro no ramute, ó. Olha, já vamos para a segunda. Aqui é o quê? A pedra do navio, como é? Pedra do navio. Pedra do navio. É porque é o formato dela que parece com o navio? Ou é por causa do biacho? Não, é porque ela é afundada aqui no município do navio. Então, a localidade é navio, né? É. E o riacho? Navio. E a pedra? Navio. Está perto. Cadê o mar? Olha lá, ó. Está mais para baixo. A pedra parece um navio também. Mas tem outra pedra ali, ó. Aquela ali é canoa. Aquela é canoa, né? Olha a cobra. Acaba de uma brecada. Neninho tem o medo de que cobra. Olha. Faça. Bora. Viu? Boa, rapaz. Bora. Do real de cada um. Esse aqui tem que botar lá na teia. Moleque crescido danado. Tem quanto? Um metro e noventa e cinco. Um metro e noventa e sete. Isso seria para cobrar uma praia, né? Rapaz. Segurança a gente tem, né? Quem quiser que mexa. Isso aqui é uma pessoa se escondendo? É um topo queimado. Involtou, foi? Involtou, é. Antigamente o fio é muito difícil. Olha. Eita, Neninho, olha. Tem negócio ruim. Rapaz, valeu a pena. Eu estou cansado. Rapaz, não é que você está me dormindo. Você está me dormindo aqui, rapaz. Nada. Daqui a um dia cai. O papai, né? Você que era vovô. Será que é a Arca de Noé que está funcionando nada? Eu acho que é a Arca de Noé aí, viu? Papai. Estou impressionado. Olha, menino. Olha. Segurando isso aqui. Abra. Rapaz. Olha. Aqui as pedras arredondadas, olha. Aqui é a ideia que eu falei. Que elas vão com o tempo, olha. A base, base, base. E aí, olha. Agora é essa. Olha aí. Vai encontrar lá. Tac, ela cai. Pintura rupestre, olha. Lá onde está quebrado. Bem onde está quebrado. Aí pegaram aqui, viram o lugar quebrado, os antigos, olha. Parece um rostinho, né? Rapaz, isso é antigo. Olha, tem pintura rupestre aqui, olha. Você já tem vindo aqui? Não. Aqui, olha. Você já tem visto? Não. Desenharam bem no lugar que estava quebrado, fizeram a questão lúdica, olha. Essa buguinha me trouxe aqui. A questão lúdica, olha. O cara viu as antigüedades, viu isso aqui quebrado, aí desenhou o livro, olha. Que fantástico, olha. Também só tem esse. A artista pegou essa tela toda pra ele. Gente boa, ele. Aqui, um beijinho. Agora eu senti falta de marcas de mão, que eles melavam com uma coisa assim, olha. Olha aqui, olha. Vem cá. Baixa. É, é, rapaz. Olha, nininho, um círculo lá. Olha. Aqui, olha. Vem aqui. Parece um peixe. Olha lá. Olha. É um peixe. Parece um peixe? É um peixe. É um peixe. E tem mais pra cá, olha. Tem. Isso é por causa do riacho que passava aqui perto. É, olha. Um peixe. Se conseguisse outro. Algum desenho aqui, olha. Outro peixe. Talvez, rapaz. Deixa eu abrir aqui e tirar uma foto. Muito bom. Tira a foto, nininho. Se apertar no botão, na bola. No branco. Seu branco aí. Apertar e segurar. Topa o ato que nem tá tendo foto. Ah, já tá tirando? Se sabe, já topa a tira a foto. Ah. Ó, espera, nininho. Toma aí. Rapaz, tô besta. E aí? Isso aqui é o quê? Um balão? Tá besta também. Ó, mas aqui, ó. Mais aqui, mais aqui, mais aqui. Eu já conhecia já. Aqui, ó. Ó, vem aqui, nininho. Rapaz. Esse é fantástico. Esse é mais bem... Bem bonito. Olha. Gente, que fantástico isso aqui. Ó. Isso tem mais ali embaixo, ó. Aqui, aqui tem uma foto. Aqui. Então. Tem uma entrada à esquerda. Passa do Neto. Vai passar do Tôra. Vai fazer a curva por trás do Moco. Aí vai pegar a pinta. É... Voltando pra dar o meu governo. É... E não é a sua esquerda, você vai pra... Rapaz, que impressionante. É, copa, não. Os pesquisadores, eles têm que vir aqui, velho. Esse aqui é... Até a pista. Só ir direto aí, né? Só ir direto. Não vai entrar no lugar nenhum. Chegar ali na frente, vai ter uma entrada aqui, você vai passar e direto. Então, só direto, então. Direto, direto. Lá na subida mesmo, você vai ver uma doutora do canal do Sertão, assim. Você vai passar e vai fazer a curva assim, acompanhando a estrada. A pinta é do outro lado desse morro. Pronto. 2 quilômetros e meio. 2 quilômetros e meio. Não dá 3 quilômetros, não. Pronto. 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 Pode ir direto. E é essa gata. Só é mato, mas é essa gata que essas histórias. Valeu, gente. De mãozinha, ó. Valeu. Corta. Corta.